Quando eu tinha 10 anos, eu pedi ao meu pai pra ele me botar numa academia de dança. Meu pai olhou pra mim assim e tal, saiu pra trabalhar. Saiu pra trabalhar. No final, a gente ficava esperando o meu pai no quintal, né, pra entrar com ele. Eu pegava a pasta dele, minha irmã, eu segurava na mão dele, ele vinha conversando com a gente. Isso em cavalcante? Isso em cavalcante. Meu pai abre a pasta assim, tira uma folha, uma folha de A4 e me entrega. Aí eu olho pra folha, em cima tava academia de jiu-jitsu marrom. Ele me matriculou no jiu-jitsu, jamais ele ia botar o único filho homem dele numa academia de balé, de dança, né? Então, eu sempre queria, eu sempre quis, mas nunca, só adulto, quando eu me tornei adulto, casado pela segunda vez, que é a minha atual mulher, é que eu, de repente, opto pela dança, encaro a dança profissionalmente, porque ela foi minha grande parceira, a minha partner, não só de vida, mas dessa decisão que eu tomei na minha... Ela não dança comigo, a gente não dança. Não. Muito, não, trivial, rostinho colado, sarrinho, paixão e tal, ela não é uma exima dança, ela é gineco-obstétrica, ela não tem nada a ver com a dança. E ela que foi a minha parceira, disse, é isso que você quer, vambora, eu tô contigo. Mas, durante, antes disso, eu não consegui, a dança sempre foi uma coisa que eu observei. Gostou desse corte? Agora, não se esqueça de se inscrever no canal, dê um like, compartilhe e ative o sininho, aí você sabe de tudo do Cheguei Podcast, o podcast do garotinho.